No CREIA Minas, as câmaras são de agrimensura, agronomia, civil e elétrica. Tem ainda as câmaras de geologia e engenharias de Minas, engenharia química, mecânica e metalurgia, além da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho. E se julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização e infrações do Código de Ética, são algumas das atribuições das câmaras especializadas, a responsabilidade de conduzir a fiscalização e a área técnica do Conselho, de forma ética, transparente e profissional, fica a cargo do diretor técnico e de fiscalização. É uma responsabilidade com os rumos da nossa engenharia e responsabilidade também com os nossos profissionais que atuam no mercado e também a grande responsabilidade com os futuros profissionais. São os nossos alunos que estão vindo das várias escolas de engenharia de Minas, que vão fazer seu registro aqui no Conselho e estarão submetidos à nossa fiscalização. Para Marcos Venícius de Ervasio, tão importante quanto sugerir medidas para o aperfeiçoamento da atividade do Conselho são o comprometimento e as ações dos coordenadores e conselheiros de cada Câmara. As câmaras são órgãos deliberativos que têm como função julgar e deliberar sobre todos os assuntos pertinentes àquela modalidade, dentro da nossa legislação. A título de exemplificação, todo curso recém-instalado, o MEC aprova e a Câmara vem para poder fazer o seu registro e dar atribuição para aquele formando. Todo alto de infração, todo alto de infração que é lavrado pela fiscalização, a primeira instância de julgamento é a Câmara. Estudantes e população também podem e devem ter acesso às câmaras especializadas do CREIA Minas. As câmaras promovem, durante o decorrer do ano, inúmeras atividades, de visitas às escolas, de palestras, palestras orientativas sobre o funcionamento do Conselho, sobre a estrutura do Conselho, para que o aluno já tenha uma visão antecipada do que está por vir quando a sua formatura. Alguns temas são discutidos em diversas câmaras e para trocar experiências e promover um alinhamento de ações, foi criado o Fórum dos Coordenadores de Câmaras. Esse coordenador leva até esse fórum algumas propostas para serem discutidas, elas são analisadas, votadas, depois de votadas, aí ela volta a formação para a Câmara e encaminha para o plenário e para o presidente. O caminho é esse, é sempre este apoio. Minha expectativa é que todas essas propostas que a gente encaminha, seja dessa forma que eu te falei, mais objetivas, mais concretas, mas que elas tenham início, meio e fim, que elas possam de fato ser concluídas.